É pessoal, temos novidades no filme do Aquaman. O diretor James Wan confirmou o título do filme. E a partir dessa informação, a gente consegue fazer teorias de qual HQ essa história vai se basear. Então, roda a vinheta e vamos falar absolutamente tudo sobre esse assunto. E pessoal, só antes de a gente começar, já vai deixando aquele bate like e bate comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Comentem aí o que vocês estão esperando de um Aquaman 2. Beleza, dado o nosso recado, vamos falar das novidades do Aquaman 2. O diretor do filme, o James Wan, postou no seu Instagram essa foto aqui. Que é uma foto de uma reunião da produção do filme. E ele tem ali uma apresentação onde diz o nome do filme. Que tá ali, Aquaman e o Reino Perdido. Então, tá aí o nome oficial do filme. Aquaman e o Reino Perdido. Tá, Gabriel, mas que Reino Perdido é esse? Não é Atlântida? Então, galera, a primeira coisa que nos vem na cabeça é a própria Atlântida, o Reino Perdido. A cidade que está submersa, né, que o Aquaman virou reino final do primeiro filme. Só que assim, eu não acredito que seja isso, porque a gente já sabe que Atlântida existe. A gente já viu Atlântida no primeiro filme. Não é exatamente uma novidade pra nós. E é por isso que eu não acredito que esse Reino Perdido seja sobre Atlântida. E sim, um outro Reino Perdido. Porque assim, ó, o que que acontece? Atlântida é formada por vários reinos. Que, na verdade, são sete reinos. E no primeiro filme do Aquaman, a gente não viu todos os reinos. A gente viu Atlântida, a gente viu Shebel, a gente viu o povo da trincheira, os Fishermen, os Desertores, que são aqueles que a gente viu lá no deserto, no filme do Aquaman 1. E o Reino de Brine, que são aqueles que se parecem um crustáceo. E bem, isso tudo dá seis reinos. Fica faltando um. E é justamente o Reino Perdido. É esse daí que eu acho que vai ser o grande tema do Aquaman 2. Porque nesse filme, o Arthur já vai ser rei. Ele vai tentar, pela primeira vez, reunir os sete reinos dentro de Atlântida. Porque quando Atlântida caiu na água, ela tinha esses sete reinos. Foi quando caiu debaixo da água que os reinos se dividiram. E desde então, eles nunca foram reunidos. Então, o Aquaman vai pegar essa missão pra ele e tentar fazer o que nenhum outro rei fez pra Atlântida. Reunir os sete reinos. E esse esboço de história, a gente já tinha visto lá nos manuscritos do próprio Snyder. Nos planos que ele iria fazer pros próximos filmes. Como vocês podem ver nessa imagem, o Aquaman e a Mira iriam fazer todo um esforço pra conseguir reunir o sétimo reino. Que aqui eles estão chamando de Unseen. Que meio que numa tradução, a gente poderia chamar do povo que não foi visto. Ou o reino que não foi visto. Um negócio assim, vocês entenderam? Tá Gabriel, eu entendi. Mas o que será que tem nesse reino? E bem, eu pesquisei bastante dentro das histórias do Aquaman. E eu acho que eu encontrei uma possível alternativa pra esse reino. Que é o que eles chamam de Hidden Valley. Que vejam só, se chama o Vale Escondido. E vocês sabem quem que mora nesse local? O Garf, o Aqualed. E vocês sabem qual que é o vilão do Aquaman que teve uma história famosa nesse local? O Arraia Negra. Que é justamente o vilão que deve aparecer de novo no Aquaman 2. Olha só como as coisas estão encaixando. Essa história que eu tô me referindo, aconteceu na clássica HQ Adventure Comics número 451. E essa é uma história muito, muito importante. Porque é nessa história onde o filho do Aquaman morre. O Aquababy. Pois é, isso já existiu antes. E o filho do Aquaman acaba morrendo nos braços dele. Depois que ele não consegue salvá-lo. Essa daí é uma das histórias mais clássicas do Aquaman nos anos 70. Então, vejam só. Essa história tem praticamente todos os elementos que o filme do Aquaman 2 pode ter. O filme do Aquaman 2 deve ter o Arraia Negra como vilão. O filme do Aquaman 2 deve abordar um reino desconhecido. Na qual pode ser Hidden Valley. O filme do Aquaman 2 deve ter um novo personagem que pode ser o Aqualad. Que pode ser o Garf ou o próprio Calduran. O filme do Aquaman também deve abordar mais o relacionamento do Aquaman com a Mira. E se esse filme se passar alguns anos depois, o que impediria dela estar grávida ou mesmo já ter tido um filho com o Aquaman? Então vejam como essa história, ela tem absolutamente todos os elementos que o filme do Aquaman 2 pode abordar. Então, eu não duvido que talvez essa história seja uma base pra fazer esse filme do Reino Perdido. E essa história também tem um negócio muito clássico do Aquaman, que é ele não conseguir salvar o seu filho. Isso daí é um negócio que já aconteceu em algumas mídias, sendo a mais importante delas, aquele episódio clássico da Liga da Justiça, quando o Aquaman precisa tirar a própria mão pra poder salvar o seu filho. Cara, esse episódio é clássico demais, é muito bom. E eu não duvido que eles coloquem o filho do Aquaman só pra eles poderem fazer exatamente a mesma cena. Até porque ela poderia resultar no Aquaman com gancho. Cara, Aquaman com gancho é a coisa mais badass que a DC tem. Pode ter certeza disso. Já pensou o Jason Momoa com gancho assim, com aquela barba que... Pô, velho, o mundo precisa desse Aquaman com gancho e o Jason Momoa. Eu espero genuinamente que eles não percam essa oportunidade. Só que assim, gente, essa daí é uma das possibilidades da história. Nada impede o James Wan de pegar outras histórias pra se basear nesse filme. E como o primeiro filme foi muito baseado na primeira história dos 9-52, eu realmente não duvido que eles não peguem as histórias seguintes dos 9-52. E tem uma história do Aquaman que eu acho que se encaixa perfeitamente no que ele vai querer fazer. Que é a história do rei morto. Nessa história clássica do Aquaman, o rei Atlan aparece como um grande vilão. E na verdade, nessa história, é revelado que o Aquaman não é o legítimo rei de Atlântida. Porque no passado, o Atlan sofreu uma espécie de golpe de estado e foi desposto do seu reino. Inclusive, perdendo a sua esposa e seu filho. E quando ele volta pro poder, isso meio que desencadeia uma guerra civil dentro de Atlântida. E ele fica tão pedavido com a situação de Atlântida, que ele pega o seu tridente e acaba afundando Atlântida. Essa daí é a história não contada de Atlântida que é revelada nessa história. E daí, o que acontece? O rei Atlan volta só como um esqueleto, querendo reassumir o seu trono em Atlântida. E esse Atlan, esqueleto, acaba meio que virando o grande vilão da saga. E eu gosto desse vilão, porque ele tem uma vibe de terror muito grande. E quando a gente pensa nos filmes do James Wan, esse seria o vilão perfeito pra ele adaptar. Não é exatamente muito conhecido, mas poderia ser perfeito pro estilo do diretor. Então eu não duvido que eles adaptem essa história também. Ou eles acabem misturando todas que eu falei. Essa da Adventure Comics, essa dos 952, e talvez até a saga dos outros do Aquaman dos 952. Porque o primeiro filme do Aquaman, ele mistura várias sagas dos 952. A origem dele dos 952, o negócio do Ocean Master querer conquistar o povo da superfície. Tudo isso acontece em várias sagas do Aquaman dos 952. E no filme, eles acabaram condensando isso numa grande história de duas horas. O Aquaman 2 pode ser exatamente isso. Pega essa ideia original do Snyder do Sétimo Reino Perdido, na qual esse sétimo reino é do Hidden Valley. Onde eles podem introduzir o Aqualé de Garf ou o Calduran. Ao mesmo tempo que eles desenvolvem essa ideia do Aquaman ter um relacionamento maior com a Amira. E tenta reunir pela primeira vez os Sete Reinos. Com a aparição do Arraia Negra como vilão. Ou até mesmo do Rei Aton, né, ressuscitando do mal. Então, se for tudo isso, Aquaman 2 vai ser um grande épico do Aquaman. E assim, eu já confesso pra vocês que eu já vou ficar feliz da vida. Se tiver a cena dele perdendo a mão e colocando um gancho no lugar. É tudo que eu quero ver no filme do Aquaman 2. Ô DC, eu nunca pedi nada envolvendo o Aquaman. Mas se tem uma coisa que todo mundo quer ver, é o Aquaman com um gancho. É a única coisa que a gente quer ver. Eu tô falando sério. Se fazer uma enquete aí no Twitter de vocês, 10 de 10 pessoas vão concordar comigo. Que todo mundo quer ver o Jason Momoa com um gancho. Cara, vai ser demais. Vai ser demais mesmo. Tá, Gabriel. Eu tô empolgado. Mas será que esse filme vai sair mesmo em 2022? É, Gabriel Culindo Mal. Eu acho que tá um pouco difícil pra esse filme sair no ano que vem. Porque, como vemos, foi só agora que a gente ficou sabendo, né, que o James Wan se reuniu com a equipe de produção. A gente ainda nem tem uma data pro início das filmagens. E o filme do Aquaman é um negócio que exige muita pós-produção. Pô, os caras vão estar debaixo da água 100% do tempo. Então, eu acho muito, mas muito difícil que esse filme realmente saia em dezembro. Ainda mais porque é nesse mês, né, que vai sair o filme do Avatar. Eu realmente acredito que eles vão adiar esse filme pra 2023. Porque, pensa só, 2022 já tem 4 filmes da DC. O da Batman, o Adão Negro, o DC Pets e o filme do Flash. São 4 filmes da DC. Se eles colocarem o Aquaman em 2023, já vão ser 2 filmes da DC naquele ano. O Shazam e o Aquaman. E só vão faltar outros 2 filmes pra completar o calendário daquela promessa que a Warner fez de ter sempre 4 filmes da DC por ano nos cinemas. Olha, não sei. Eu acho que vai acontecer isso daí. Mas, galera, tudo isso é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui as suas teorias sobre o que pode acontecer no filme do Aquaman. Eu tô muito curioso e eu prometo que vou ler todo mundo. Enfim, essas são as novidades do filme Aquaman 2. Valeu, gente. Até a próxima e dá-lhe DC. E esse foi o nosso vídeo do Aquaman 2, O Reino Perdido. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha. E inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.